Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Borracharia. Se você curte esse canal, galera, não deixe de deixar o seu joinha, tá certo? Você deixando o seu joinha, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai recomendar para mais pessoas, galera. E vamos para a vinheta! E hoje falando aqui, o vídeo hoje falando aqui, porque estou fazendo vassouras pet, tá certo? E também, galera, vocês viram aí que tem uma nova vinheta aí no canal, tá certo? Se você gostou da nova vinheta aí, tá certo? É uma vinheta caseira, né? A abertura do carro, a abertura do canal, tá certo? Olha, galera, hoje estamos fazendo vassouras pet aqui, tá certo? Como já tem no canal aí, a parte 1, a parte 2, fazendo aqui as vassouras pet, tá certo? Ó, vassourinhas pet aqui, produzida aqui em Cateus, né? Com a marca aqui, do bilharde aqui, o telefone, aí, vassouras pet, tá certo? Ó, garrafinhas pet aí, tá certo? Aqui a maquinazinha deu... Eu vou fazer um vídeo um dia só dessa máquina aqui, essa maquinazinha aqui, galera. Vou sentar aqui. Ó, aqui a gente pega aqui, aí bota a garrafa aqui, tá certo? Ó, botar a garrafa aqui, né? Aí, roda aqui, tchuuu, e corta, ó, tá certo? É isso aí, galera. Isso aí é o... É, foi o vídeo de hoje, tá certo? É, só inaugurando aqui a nova vinheta do canal. E aproveitando aqui que eu tô fazendo aqui essas vassouras pet, E mostrar também, né? As vassourinhas pet aqui que eu faço aqui, aqui em casa, aqui, tá certo? As vassourinhas pet aí, aproveitando aqui o canal que eu estou fazendo. E... E pra vocês verem aí a nova vinheta. Vinheta, a abertura do canal, tá certo? Hoje o assunto aqui é rapidinho. Foi só sobre a mesma vinheta. E eu já tô aqui, mesmo em casa aqui, É... Fazendo vassouras pet. E aproveito e mostro pra vocês também, né? E aí, galera, não deixe de curtir aí o... Fazendo as vassouras pet aí. Tem a parte 1, a parte 2. Pode caçar no canal Borracharia aí. É, que vocês vão encontrar aí, tá certo? É, a parte 1, a parte 2. Mas fazendo vassouras pet, tá certo? E aqui só pra inaugurar mesmo aqui a vinheta do canal. Se você gostou da nova vinheta do canal aí, É, que eu fiz com o carro. É, você não deixe de deixar seu joinha. Se inscreva no canal, galera. Pra... Pra nós nunca deixar faltar vídeo, tá certo? E incentivar mais, cada vez a mais, Eu fazer vídeo, tá certo, galerinha? Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho